Olá, torcedores apaixonados pelo Vasco. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias do Vasco. Eu sou o Jacob e estou aqui para trazer as últimas informações sobre o nosso gigante da colina. Antes de começarmos, gostaria de pedir a todos que ainda não se inscreveram no canal que cliquem no botão de inscrição e ativem o sininho de notificações. Assim vocês não perderão nenhuma novidade sobre o Vasco. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar no universo do Vasco e descobrir o que está acontecendo de mais emocionante no mundo do gigante da colina. Vamos lá! Ivan não pode mais alcançar meta para ser comprado e tem futuro indefinido no Vasco. Decisão sobre a continuidade do goleiro no clube deve ficar para o fim da temporada. Com o Léo Jardim como titular absoluto, Ivan seguirá no Vasco na temporada que vem? O goleiro, que atuou pela última vez no início de fevereiro, tem contrato de empréstimo até o fim de 2023. O clube seria obrigado a comprá-lo em caso de meta atingida, mas isso não vai acontecer. A meta principal estabelece que Ivan precisaria disputar 30 jogos para obrigar o Vasco a comprar 90% dos seus direitos ao final da temporada. O goleiro tem três partidas pelo clube e restam apenas 13 rodadas para terminar o campeonato brasileiro. Portanto, não há tempo para alcançar a meta. O Vasco, no entanto, não descarta a permanência do atleta. Sem a obrigação de comprá-lo, o clube se sente mais livre em possível negociação com o Corinthians e sempre frisou a importância de ter dois goleiros de bom nível. Mas do lado de lá a situação pode não ser tão favorável à SAF. O clube paulista tinha expectativa que Ivan alcançasse a meta e, por isso, dava o negócio como praticamente certo. Por enquanto, o clube não procurou o goleiro para conversar sobre o futuro. Em situação delicada no campeonato, beirando a zona de rebaixamento, o Vasco tenta manter o planejamento para o ano que vem mais distante nesse momento. O foco imediato é na recuperação do time no Brasileirão. Há conversas sobre o assunto, mas nenhuma grande decisão deve tomar corpo ou ser anunciada antes do fim da temporada. Hoje, o cenário mais provável é o de um Vasco sem Ivan na temporada de 2024. Até porque Léo Jardim, o goleiro titular, foi comprado pelo clube e assinou o contrato até o fim de 2025. Recentemente, a SAF também renovou com o Rolls, terceiro goleiro do time, até o fim da próxima temporada.